Um bom fim de tarde a todos, uma alegria nós estarmos aqui reunidos nesse lugar tão belo e que a Fernanda e o Ailton nos convidaram a festejar esse grande amor. Deus mudou o coração de vocês, Deus que vocês são apaixonados, conhecerem e hoje vocês mudaram o dia de todos nós, graças a Deus. E justamente, graças a Deus, tudo deu certo e a Fernanda saiu do meio das nuvens, esse lugar tão maravilhoso e que lembra muitas coisas boas. Então a simplicidade na vida do casal e na nossa vida, seja na vida de quem for, é muito importante. Porque à medida que a gente consegue encontrar o caminho da simplicidade, a gente vai resolver que as coisas nos formam melhores. Nós adultos escolhemos estar certos. E as crianças escolhem viver. Então a nossa senhora está querendo um dia mais, vamos então viver. Essa noite, vamos ter uma festa bacana, bonita aqui com os noivos, eles querem que vocês vivam hoje. Nós vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas bacanas, vamos conviver, tudo para bem viver. E assim que possa, a partir de hoje, a gente crescer um pouco mais e escolher com as crianças, querer sempre viver. Então, o sinal das bênçãos de Deus, Deus para essa chuva, o sinal da sua presa, a gloria para vocês. E agora, primeiro beijo casal, salva-se e palmas, por favor. Com certeza se sente uma pessoa completa com o seu amor. Então o fato de a gente se sentir completo, isso faz com que vocês tenham força para qualquer desafio que a vida vai ter. E vocês me falaram isso, independente do que aconteça, nós estamos nisso. Como diz o povão aí, estamos juntos. Então vocês estão sempre juntos, mãos dadas, para tudo que vier. Amém. Amém.